Eu penso que é assim, eu preciso ter um equilíbrio, um equilíbrio entre o desenvolvimento e a produção de, por exemplo, a penicilina, a penicilina que faltou, e também, digamos, das inovações, das inovações tecnológicas. Então, a gente precisa equilibrar isso. Eu vou dar outro exemplo, que é o respirador da COPE. A COPE acabou desenvolvendo um respirador, mas esse respirador não foi produzido. Então, entre o desenvolvimento, a pesquisa universitária, etc., e a produção tem aí um fosso, e esse complexo industrial produtivo da saúde, ele cumpre o papel fundamental de reunião da Fiocruz, Butantan, de toda a articulação com as universidades, com a pesquisa biomédica, de toda essa capacidade instalada que nós temos para o SUS, para que esse complexo, ele seja, ele fique, ele seja sinérgico ao SUS. E isso não é uma tarefa simples, nós sabemos disso, mas é um desafio que precisa ser encarado. Então, vamos lá. Então, vamos lá.